E eis que aparece o Lênis Meus amigos Meus amigos Dalanhol, Dalanhol, Dalanhol Dançou, dançou, dançou Lênis, eu adorei essa flor do seu lado O Conde colocou um girassol Exatamente É bonita, de igualitar De igualitar O Florestan e Lênis Treck Vocês dois, por favor, me expliquem Que história é essa desse grupo nomeado 8 de janeiro Que eu fiquei sabendo O IDD8 O IDD8, né? IDD8 O meu presidente está aí presidente e vice-presidente do IDD8 você pegou a cúpula não, eu não a cúpula do IDD8 eu, o Lênio e a Carol estamos nessa canoa e tem também a Veida, casada com o Celso Antônio a ideia é defender o Estado Democrático de Direito através de eventos para discutir a questão da democracia do desenvolvimento do fortalecimento das instituições enfim, é um projeto ambicioso e está começando ainda estamos dando os primeiros passos mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora porque o Lênio tem muita coisa interessante para falar para o nosso público ontem deu uma entrevista sensacional no Boa Noite e aí depois dessa conversa sua com ele eu vou ligar para ele para marcar um vinho porque queria discutir com ele questões da área jurídica é bom conversar com o Florestan porque sempre tem um vinho uma cerveja no meio dessa conversa né Lênio? você não acha? tem que ter tem que ter isso é condição de possibilidade né? o a conversa precisa de preferência inclusive charutos né? lubrificação né? lubrificação ô meu querido Florestan estou liberando você beijos obrigado tchau tchau Lênio tchau Lênio valeu querido vamos seguir aqui com o Lênio Streck diga meu querido Lênio entrei correndo porque hoje estou sem microfone eu deixei meu microfone em casa eu estou na serra na dacha e os e os cachorros os cães que não são nossos não são meus são da minha filha meu Gênio eles estão passando esses dias aqui conosco porque eles foram viajar e deixaram os cachorros aqui no hotel sim e agora eles acabaram de derrubar um cestão de lixo e comer a metade do lixo eles vão eu tenho medo que se intoxicam é impressionante agora eu estava limpando tudo fizeram um horror são filhotes? são labradores? não um já está surdinho inclusive e está doente e não pode comer nada e ele comeu lixo agora vamos ver como é que vai ficar tadinho dos cachorros você está preocupado são 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 os cachorros que parecem pitbull mas não são é é é é um negócio é não ser são cachorros progressistas né cachorros progressistas totalmente de vez em quando tem que virar um lixo né o Lênio aliás é isso que o Toffoli acabou de fazer né ele virou um lixo né na história ele acabou pegando eu chamo isso de o combo de nulidades um combo de nulidades você já deve estar falando muito sobre esse episódio aí essa essa decisão do STF eu queria puxar por um lado meu querido Lênio que é o seguinte é uma nota aqui da CNN né decisão de Toffoli pode levar a anulação de processos de mais de 400 políticos não é verdade não é verdade não aí que está o problema sabe o que que é eu já expliquei ontem isso lá no Florestan e é importante que eu possa dizer de novo aqui para que isso não crie logo uma lenda urbana eu me lembro e o caso é muito similar quando nós defendíamos a presunção da inocência eu mesmo me incomodei muito com o Merval Pereira para falar nele apenas que o Merval todos os dias e nós fizemos programa junto você lembra se dizia que com a presunção da inocência 170 mil criminosos proxenetas estupradores ladrões de banco tudo tudo seria livre estariam nas ruas 170 mil é o caos eu dizia não faça isso por favor não é verdade aí eu me lembro de uma repórter de rádio me ligando um dia na manhã do julgamento né dizia mas professor o senhor o senhor não sente culpa e tal porque se forem vencedores vão soltar 170 mil pessoas eu disse minha filha não faça isso vou fazer uma comparação com você quando você entrevista um médico que já fez mais de duas mil três mil cirurgias e você duvida da capacidade dele você vai discutir com ele alguma coisa você vai discutir onde o coração ou quais ou você vai acreditar no médico vou acreditar no médico pois então acredita no tio aqui que escreveu mais de 70 livres está dizendo para você que isso não é verdade não diga mais isso não vai sair mais de mil mil e poucas pessoas na verdade depois saíram 500 poucas pessoas a montanha paria um rato de fato não era verdade aquilo como agora não é verdade de 400 pessoas de novo é uma atitude diversionista terrorista não é verdade que isso vai acontecer são coisas diferentes estão misturando ovos com caixa de ovos uma coisa é esse processo que envolve a Odebrecht outra coisa são os outros processos outros réus etc está elementar até na faculdade do balão mágico a gente sabe dessas coisas mas uma coisa que a gente poderia esperar é que as defesas dos respectivos outros acusados de lava jato vai entrar com algum tipo de recurso mas evidente evidente aí sim mas aí cada caso é um caso é muito difícil você por exemplo são duas coisas e de novo eu faço parte disso eu fiz há poucos dias e está nos meios de comunicação nos sites eu fiz um parecer para o escritório Valfrido Vard nosso parceiro aí né que por sua vez representou o PT e o PSOL com uma ação de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para aí sim é outra história aí mas isso é uma questão civil não é crime é uma questão civil é que o está se tentando e eu eu considero correto e essa ação já está com o ministro André Mendonça naquilo que se chama de rito acelerado ali está se dizendo que os acordos de leniência firmados antes de 6 de agosto de 2020 porque ali foi feito um estancamento de tudo com uma espécie de barreira daqui pra frente não se faz mais assim está se dizendo que aqueles acordos foram firmados sob pressão e portanto ilegais de determinados casos assim assim então isso é uma outra discussão por exemplo pra juntar isso a ação do agora é essa decisão do Toffoli vitamina duas coisas ela traz insumos importantes pra usar uma palavra bem fácil de compreender ela traz insumos para esta ação do Valfrito porque ela está dizendo que a Lava Jato não deu para as pessoas as condições para negociação etc porque era sob pressão e também com provas ilícitas e de outro lado esta ação também essa decisão do Toffoli vitamina aquela ação lembra nós fizemos um programa logo depois o Marco Aurélio Carvalho eu e outros Fabiano Silva nós entramos com a ação popular contra o Sérgio Moro uma ação para que ele ressarça os cofres públicos dos prejuízos todos pois esta decisão traz insumos importantes ela vitamina a nossa ação só para juntar a Lé com o Cré nessa história toda tudo está interligado quer dizer quem vai sofrer uma uma pressão muito grande agora já está sofrendo mas são exatamente eles dois Moro e Dallagnol essa dupla do barulho não só Dallagnol mas os componentes da força tarefa mas mais todos os componentes Dallagnol inclusive que já está respondendo com uma ação estão tocando para frente não sei quantos milhões é que acho que 2,8 milhões que é daquelas daquelas despesas que ele ordenou porque ele era o chefe então ordenava despesas ali tinha diárias gente que dobrava diária gente que nem morava no local passagens blá blá e blá isto esta ação estava trancada e está andando de novo agora eu vi um especialista dizer também o seguinte do campo jurídico que Dallagnol e Moro não vão ter dinheiro suficiente para pagar tanta multa que vai recair sobre os dois e que quem vai pagar isso é a viúva viu Eugênio Aragão falando isso a viúva que vai pagar todo o prejuízo a Lava Jato já deu o prejuízo que já deu que a gente já sabe e vai dar mais ainda é isso e o paradoxal disso tudo se o Eugênio falou isso está correto o paradoxal de tudo isso é que ao fim ao cabo nós vamos pagar as pataquadas deles sim sim é espantoso é espantoso né espantoso é espantoso agora quando o repórter for para entrevistar o Dallagnol tem que avisar o repórter cobre dele porque o seu dinheiro do seu bolsinho vai sair para pagar as pataquadas E o pior de tudo é que os nossos gloriosos veículos de comunicação empresariais eles não vão dizer isso não vão dizer isso não vão dizer só nós que vamos dizer aliás isso que está sendo hoje posto publicamente né no Brasil nós vínhamos dizendo desde quando desde 2015 2015 a gente vem falando sempre sempre a mesma coisa e por isso que a decisão do Toffoli é uma decisão que ratifica confirma aquilo que nós vínhamos dizendo o grupo prerrogativas Marco eu Pedro Serrano assim os principais é vínhamos dizendo que Cacá e outros vínhamos dizendo que Fabiano e tal que isto ia dar isto ia no final ia estourar no povo estoura duas vezes uma estoura duas vezes porque a primeira foi por exemplo a questão é da da economia né já não há dúvidas hoje já não há dúvidas hoje é que a Lava Jato provocou um prejuízo que vai entre 400 e 600 bilhões é o quem fala em 400 bilhões é o procurador geral Aras mais ou menos o Dieze fala em 600 vamos ficar no meio com 500 que são 100 bilhões de dólares gente é muito dinheiro e fora os sofrimentos pessoais eu não sei se está embutido aí o desemprego né a quebra das empresas foram 4 milhões estimativas de 4 milhões de empregos que foram pulverizados é o a própria questão quantos anos demora para recuperar a indústria pesada que foi demolida né o quantas as empresas brasileiras que que acabaram não podendo mais concorrer no exterior enfim então alguém dirá sim mas vocês estão passando pano para a corrupção que houve não passamos pano para ninguém a questão toda é você não pode cometer crimes para combater o crime esse é o ponto pois é é isso que foi tão tão intensamente alertado por você e portanto os outros pelo prerrogativas agora Lênio você eu já vou para o bate-papo aqui tem perguntas para o Lênio mas eu me senti eu fiquei surpreso com essa decisão assim de repente 6 de setembro véspera do 7 de setembro aparece a decisão te surpreendeu porque a gente que conhece o Brasil enfim que quer mudar esse país sabe que tem esse padrão de jogar as coisas para debaixo do tapete vamos que vamos dessa vez não vai ser assim o STF quer levar todo mundo as falas é isso bom até hoje dia 8 sim né então a resposta institucional é a que nós esperamos nós precisamos ter isso que eu chamo né de um crédito de otimismo nós precisamos colocar na coluna de créditos ali um um otimismo eu preciso você eu nós precisamos de um de um otimismo porque de certo modo a decisão do Toffoli me surpreendeu eu não esperava então isso quer dizer o que isso quer dizer que na na coluna créditos o otimismo não estava muito presente ainda quer dizer agora vitaminou um pouco do otimismo estou mais otimista com relação a tudo o que vinha acontecendo isso tem que cuidar muito também Kond nós estamos falando de um um setor né nós temos ainda todo problema aí ligado a essa questão do Bolsonaro embora Bolsonaro seja produto de tudo isso que nós estamos falando ele é efeito colateral ou produto nós temos que ainda fazer o encontro da história com os golpistas do dia oito com os financiadores e os inspiradores os inspiradores financiadores e os executores são três categorias de pessoas que a história tem que fechar e eu vou dizer aqui ontem eu contei lá pro Florestan um episódio que aconteceu na Alemanha é importante que a gente lembre eu não quero comparar os personagens não quero comparar aqui Bolsonaro com Hitler eu não sou um irresponsável entende então sempre deixo claro isso no início eu trato dos fatos históricos e o que deles se pode tirar entende não dos personagens eu não quero comparar ovos com caixa de ovos então por isso que a gente tem que cuidar muito quando usa algumas palavras como genocídio ou holocausto etc até pra não ferir suscetibilidades porque todo mundo sabe que o holocausto é algo irrepetível é algo que não se pode comparar não se compara ovos com caixa de ovos mas eu quero dizer que o Hitler tentou um golpe em 1923 na cerveja o famoso putz da cervejaria e aí tem uma coisa curiosa que está contada em muitos livros especialmente num livro juristas do horror do Ingo Müller ali diz assim o Hitler era estrangeiro e devia ser expulso da Alemanha a pena para um golpista estrangeiro era expulsão e prisão a prisão era de 5 anos para ser muito sério isso que eu estou dizendo aqui para a gente ter a dimensão histórica então ele devia ter sido condenado provavelmente a 10 12 15 anos de prisão e ainda por cima depois de cumprir expulso da Alemanha e o tribunal não era alemão como todo mundo sabe ele era austríaco austríaco claro e a Áustria enfim aí não estava anexado e o o que que aconteceu aconteceu que passaram pano Hitler foi condenado só a 6 meses não foi expulso foi para um castelo com assessoria e escreveu o Mein Kampf e deu no que deu então brasileiro lá o Lênio passando pano por isso então o passapanismo é um esporte muito que a gente que a gente tem que cuidar muito então de novo para que não haja mal entendidos não estou comparando ovos e caixa de ovos não estou comparando é o nazismo qualquer coisa e nem os sistemas jurídicos estou apenas dizendo que um fato histórico demonstra que uma passada de pano tem consequências muito graves e que tem que ter muito rigor na apreciação da lei para cima e para baixo você não pode cometer crimes para condenar alguém e também não pode cometer crimes para absolver alguém percebe então por exemplo estiveram errados os agentes alemães juízes e promotores naquele momento em deixar Hitler praticamente solto eles estiveram errados e também não se pode condenar de maneira precarizada é o que você está falando aqui que é o processo que a polícia federal está fazendo com muita competência e paciência para não botar a carroça na frente dos nós não podemos ser nós não podemos ser lavajatistas retro sim nós não podemos fazer a mesma coisa entende e não estamos fazendo e não estamos não estamos fazendo não há nenhum elemento que mostre que o sistema está atropelando alguma garantia ao contrário ao contrário está o maior mole assim o Bolsonaro está coberto de direitos de defesa com tantas garantias que ele não consegue mais caminhar que as garantias estão em roda dele ele nunca teve tanta garantia na vida que bom que bom que bom o Lênio a imprensa os veículos convencionais eles estão usando agora aliás até os lavajatistas até o Dallagnol se não me engano o mesmo argumento que a gente usava para descrever a Lava Jato quer dizer não pode jogar a criança com a água do banho aquela história o sujeito está com ferimento na perna você não tem que amputar a perna você tem que cuidar do ferimento eles estão falando a mesma coisa não pode generalizar tudo que foi feito na Lava Jato agora essa é uma discussão a Lava Jato foi inteiramente 100% criminosa ou tem algum pedacinho que dá para salvar Lênio é tem que fazer uma anamnese aí né teríamos que fazer uma anamnese uma teríamos que fazer uma uma tomografia para saber o que que sobraria da Lava Jato porque o Sérgio Moro se caracterizou em todos os seus julgamentos e Lava Jato quer dizer Sérgio Moro porque não é nós que estamos inventando na época eu brincava eu me lembro que eu fui fazer uma conferência em Curitiba e eu abri a conferência do seguinte modo olha eu cheguei aqui em Curitiba quero dizer para vocês que eu tive uma briga num posto de gasolina em Porto Alegre o posto era Petrobras eu fiquei preocupado que o registro da ocorrência viesse aqui para Curitiba porque tudo que tem Petrobras vem para Curitiba claro tudo iria tudo ia para lá portanto você conhece claro tem a Lava Jato do Rio tem o mas engraçado que é o Bretas tudo muito parecido então os lugares em que se multiplicou o modelo vou dizer de novo houve uma multiplicação do modelo e portanto por isso que é tão difícil fazer uma tomografia você tirar o trigo desse joio é muito difícil tirar o trigo desse joio Lênia Estrega aqui no Giro das Onze deixa eu ir para o bate-papo Lênia o seguinte a N Walsh está dizendo aqui ah não esse aqui será que eu já tinha lido já tinha lido a questão da repórmula ministerial obrigado N avaliação vamos aqui para esse comentário Fernando Sobrino Pinheiro mas por que a extrema esquerda apoiou a farsa da Lava Jato ingenuidade pediram perdão pelo erro de apoiarem tem esse detalhe também obrigado aqui ao Fernando já vou passar para o Lênio comentar Rousseff em Brasil já que o Dino mandou investigar os envolvidos da Orcrim Lava Jato precisamos investigar os torturadores e os jornalistas também pois é essa é uma questão delicada que está pairando por aí parte da mídia foi cúmplice parte da mídia foi operadora desse processo hein Lênio claro sem dúvida aliás sem isso não teria Lava Jato não teria Lava Jato deixa eu pegar mais a Lava Jato se vitaminava todos os dias tanto é que eles tinham que fazer uma operação por semana que eles precisavam manter eles precisavam manter manter todo mundo ligadão é como um influencer né ele precisa cada dia ter uma tem uma nova ele tem que ter uma novidade e esse sistema tinha que se retroalimentar por quê? porque é um sistema apaixonante é um sistema que seduz seduz viciante e seduz tanto é que parte da esquerda brasileira mais a esquerda esquerda ela ela se impressionou com a Lava Jato ficaram apaixonados ficaram internecidos com a Lava Jato porque achavam que ali estava a uma espécie de virtude fundamental eles achavam que é possível que todos que a virtude seja instaurada né como na fábula das abelhas do Mandeville que é uma fábula liberal do século XVIII o barão de Mandeville era um liberal e ele contava a história das abelhas as abelhas viviam felizes conde e prosperavam faziam claro tinha crimes tinha coisa mas cada um fazia suas coisas e um dia as abelhas moralistas moralistas moristas etc as abelhas elas foram até a rainha e disseram para a rainha olha nós queremos um plebiscito para instaurar a virtude proibir todos os vícios vamos varrer os vícios do nosso reino e a rainha disse ok já que querem fez o plebiscito e o plebiscito teve ampla como aquelas as dez medidas aquelas o plebiscito teve ampla adesão e as abelhas moralistas ganharam e portanto a rainha decretou a virtude o fim dos vícios ora no dia seguinte na hora seguinte abolidos todos os vícios o marido disse para a esposa o que ele achava dela apanhou e separaram as crianças não comiam mais caramelos porque isso dava cárie isso era um vício era ruim ninguém mais bebia ninguém mais fumava isso fez com que os médicos ficassem desempregados os dentistas não tinham o que fazer os advogados não tinham o que fazer porque ninguém roubava ninguém portava ninguém fazia nada e etc os guardas não tinham mais o que fazer e o erário não arrecadava ninguém pagava ninguém caos total as abelhas se reuniram novamente chegaram para a rainha e disse assim não precisa nem plebiscito decrete de volta os vícios da sociedade moral da história vícios privados benefícios públicos olha que isto é uma fábula absolutamente liberal mas muito liberal mas veja ela é muito importante inclusive para atacar para contestar os pseudo liberais os mesmos que eram contra as vacinas quando as vacinas eram exatamente quanto mais vacinava mais lucro dava para a sociedade porque menos gente adoecia mais gente ia trabalhar mais gente compraria se perguntasse para o Adam Smith o que acha da vacinação disse assim cadê a vacina eu quero me vacinar vamos vacinar todo mundo porque porque se as pessoas não adoecem elas trabalham melhor enfim isso é uma questão liberal entendeu então nós de um outro campo olhamos isso e ficamos impressionados com o antiliberalismo ou uma espécie de suicídio antiliberal que eles cometem tanto no negacionismo das vacinas como nessa perspectiva de achar que a sociedade toda pode ser virtuosa é impossível é assim e seria o colapso da linguagem porque se você não tiver o antissujeito você não tem narrativa bem lembrado se você não tem a condição do antissujeito ou da da antiproposição você você liquida a sociedade se você tira a barra você você começa a criar uma isomorfia então se eu digo eu tenho uma bomba você vai se atirar no chão porque enfim você não se dá conta que eu só tinha uma notícia para para relatar então não faz não faz a barra a modernidade para os nossos telespectadores a modernidade ela faz a opção de civilização ou barbárie por quê? porque o Estado tem que interditar Freud leu tudo isso e traz o superego como interdição a instância judiciária das pessoas como é possível que alguém pense que pode que você pode fazer uma espécie de a forceps uma 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 boa sociedade é impossível fazer isso você precisa dentro das limitações e da democracia tentar o enfrentamento de cada caso para respeitando as individualidades e o outro Olênio pega leve porque a gente ainda vai almoçar depois dessa dessa live aqui senão vai ficar aquela coisa muito conteúdo meu Deus do céu aqui a gente precisa de um tempinho para digerir GBMen está dizendo aqui solução para os fufucas entrando no governo a fiscalização 100% porque eles vão aprontar sim e depois jogar a merda tudo bem a gente falar aqui enfim é só uma palavrinha no colo do governo como já fizeram o sem Brasil precisamos de um PGR com coragem de reabrir as denúncias da CPI da Covid arquivadas e muito além investigar Aras e Lindora lembrei quando o Lênio chegou Júlio César Beraldi Lênio você emprestaria a morte de Ivan Illich para Moro é o livro você emprestaria para ele claro eu diria que para o Moro é para o Dallagnol porque cai bem para eles o nosso Tolstói cai bem para eles porque para o nosso telespectador o Ivan Illich era um juiz e que depois ele tratava todo mundo de um modo e quando ele queria quando ele estava doente no hospital ele queria ser tratado de forma como ele achava que merecia e os caras tratavam ele como eles achavam que ele tratava os outros enfim e o Sérgio Moro portanto precisa ler Ivan Illich precisa você inclusive falou isso para o Deltan ali naquele programa lá da Globo News assim a pessoa se acha dona do sentido das palavras quer dizer o militarismo é o Humpty Dumpty que você fala Humpty Dumpty exatamente o Humpty Dumpty eu dou as palavras o sentido que quero o Sérgio Moro fazia isso o Sérgio Moro inclusive quando você quando você falou isso o Deltan fez uma carinha assim aliás que episódio né o Lênio será que ele sabia que você ia estar lá não sei você ficou sabendo disso eu sabia que ele estaria eu sabia que ele estaria isso e isso e é exatamente um dos motivos para eu aceitar eu estava fora de casa e fiz todas as coisas às pressas tinha ido fazer a barba enfim fiz todas as coisas às pressas para poder voltar para poder participar porque exatamente eu sabia quem lá estaria Lênio Streck deixa eu ir porque o pessoal quando o Lênio está aqui o pessoal fica na maior intensidade aqui Hussein está perguntando Lênio o futuro PGR pode desarquivar arquivos de investigações de crimes comuns cometidos por Bolsonaro há dezenas de pedidos nesse livro vai meio que bate bola Lênio para aproveitar mais pode o novo PGR pode encaminhar para o primeiro grau pode ele mesmo desarquivar tudo aquilo que foi arquivado por insuficiência de provas ou algo assim pode retornar porque isso não faz coisa para usar uma tecnicidade jurídica tudo que não faz por exemplo arquivamentos por insuficiência de provas podem ser reabertos todos todos então segura mais essa aí viu Bolsonaro Ana Pimenta professor Lênio a parcela de culpa da imprensa bom a gente está comentando isso aqui já comentamos exato Rosiclera Araújo Lênio no STF Serrano no PGR Gabriel Barbosa nenhuma das duas nenhuma das duas Gabriel Barbosa não é questionável um preso fazer delação premiada seria voluntário quando se quer sair da cadeia 30 segundos é bem interessante o Gabriel faz uma grande pergunta porque ontem o Florestan eu acho que me perguntou ou foi o Guga não lembro sobre essa delação e eu ainda estou pagando para ver até brinquei estou pagando inclusive com juros de cartão de crédito não me importa rotativo está pagando com rotativo estou pagando com rotativo e o juro agora está em 500% já por quê? porque uma delação porque nós não podemos apatifar com a delação a delação tem embora ela tenha sido utilizada de um modo que nós não devemos utilizar de novo aquilo que falamos antes nós não queremos usar contra toda essa gente aquilo que eles usaram contra nós nós somos diferentes nós somos democratas estamos dentro do Estado Democrático nós não queríamos dar golpe de Estado eles queriam dar golpe de Estado CID queria dar isso é muito importante que se diga agora eu uma delação eu tenho um produto que tem que ter um valor de face bastante alto e tem que ter alguém que queira comprar aquilo que ele ainda não tem é bem interessante isso um produto tem que ser bom o produto tem que resolver um problema da base e da pirâmide porque só tem sentido a delação quando você entrega pessoas que estão acima de você e que aquilo que a minha condição de investigador não consegue alcançar com os meios técnicos humanos etc ela a delação é uma exceção em que há uma negociação entre um produto a disposição e um preço a ser pago que é o prêmio para o delatado é assim que funciona como do que eu conheço até aqui eu estou pagando no rotativo para ver olha olha que explicação espetacular do Lênio é talvez uma das questões que você considera quando diz isso Lênio é que o Mauro Cid já falou muita coisa né e tem que saber o que mais ele pode falar me parece que a polícia federal costurou e construiu esse processo com muito esmero com muito cuidado em que o Mauro Cid vai ter que falar sim senhor sobre quem tá envolvido com isso inclusive para denunciar nomes isso tá colocado eu vou te dizer então o meme tá é delação de Mauro Cid sem Bolsonaro não 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 delação de Cid sem Bolsonaro é a não delação a não delação demais Lênio Lênio ó 30 segundos Lourdes Barbosa Gellin como fica o TRF4 que legitimou a Lava Jato é a gente tem que ler a decisão do Toffoli por aquilo que ela não diz também né então tem coisas que são os efeitos colaterais das decisões né até porque o Toffoli não pode abarcar o mundo né não pode a parte final a parte final é muito importante tá respondido então Marisa Werckmeister a esquerda brasileira é uma vergonha inveja da Bolívia etc Gilmar Mendes conseguiu o semipresidencialismo liberando o Lira e todos os processos por que ninguém falar nada sobre isso por que Helena Streck ninguém fala nada eu não sei se o Gilmar conseguiu se ele tem todos poder de conseguir o semipresidencialismo eu acho que aí Marisa eu diria que você que tem a força no nome né Werck então eu diria que essa construção do semipresidencialismo é uma construção é uma adaptação darwiniana do nosso sistema você se elege com minoritários e vai ter que fazer alianças e claro e o Lira o Lira é apenas uma contingência da história perfeito deixa eu avançar aqui senão não vai dar tempo Lênio Ana Márcia Michio Lênio a virtude só pode existir se for verdadeira e não por decreto a virtude é uma construção bingo a anulação das provas do Debrecht estabelece base jurídica para a anulação das privatizações da Petrobras pós-lava-jato aqui já é um avanço relativo aqui né é aí não que são eu diria que que se anulássemos todos os acordos da Petrobras não sei acho que um passo importante teria que no futuro por exemplo e tem dicas muito grandes naqueles diálogos por exemplo a Petrobras era vítima a Petrobras era vítima e como vítima ela jamais poderia ter sido condenada a pagamentos e aí acho que falhou muito a força-tarefa há um diálogo do 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 Deltan com os seus amigos com os seus companheiros em que alguém diz sim mas olha só lá nos Estados Unidos estão fazendo um acordo a Petrobras está pagando tantos bilhões mas ela não é vítima aí outro cara ela não devia pagar o Deltan parece que diz tem que checar isso dizer assim olha até é bom que seja assim porque aí vem um dinheiro para cá algo desse tipo e isso acabou também parece nessa questão da fundação da Lainola e companhia então tem muita coisa para investigar eu diria por isso que eu falei no combo das nulidades perfeito Silvana Costa olá Lênio que livros básicos você indicaria para o povão começar a entender de política peraí que ele já fala Modesto Condão pede para o Lênio passar a receita do Negroni o que é isso Lênio eu não estou sabendo disso do Negroni eu não sei mas eu vou passar do Legroni Legroni é um Negroni que eu faço que é uma dose de Campari uma dose de Jim Beam ou um Bourbon Bourbon e um Vermute bota um gelão no meio esse é o Legroni o Negroni em vez do Jim Beam você põe você põe o Jim comum o Beam Feater ou aqueles esse é o Negroni o Legroni é com é com é com doses exatamente iguais o Legroni é uma suíte do Negroni né é um é um é um Negroni feito pelo Lênio é um não é um Legroni pelo Lênio Legroni 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 Silvana Costa Lênio que livros básicos indicaria para a população sair dessa política peraí que o Lênio já vai pensando num livro assim mágico Lênio para indicar para o nosso público o Sem Brasil Tame Adonelão Tame Adonelão pode ser punida pelo STF ou só CNJ sim ou não Lênio pelos dois pelos dois Raimundo Oliveira belíssima entrevista parabéns isso valoriza nossas vitórias que não foram pequenas Caimundo de Oliveira muito obrigado e a Marisa Verkmeister mais uma vez aqui meu sobrenome é Paz de Barros mas você não coloca no seu perfil ô Lênio é felicidade te encontrar mais uma vez parabéns enfim pela sua é enfim grande luta né que a gente tem e agora a gente está colhendo os frutos como o Lula disse ao comer a jabuticaba né quem planta colhe que aconteceu também com os dois parceiros ali da Lava Jata Moro e da Lanhol só para para a Marisa para a Marisa eu estava olhando o nome dele dela que apareceu mas se é Paz de Barros ela tem a força igual no nome há uma força no nome mas o o livro eu vou ter que pensar num livro porque para a iniciação eu mesmo escrevi um livro bem pequeno né um tempos atrás que chama teoria do estado e ciência política qual é a parte importante ele é usado no primeiro ano de faculdades de direito mas pode ser usado em faculdade de ciência política também ciências sociais que mostra a evolução do estado porque a primeira coisa para entender a questão da política é entender como era como foi a evolução do estado medievo que havia só uma forma estatal aí vem a modernidade Hobbes civilização ou barbárie Leviatã e depois começamos com uma outra fase que tem os três contratualistas Hobbes aí vem o Locke e depois vem o Rousseau entende então qualquer iniciante tem que saber como isso funciona para poder entender como que nós chegamos no século XX e o valor da democracia o teu livrinho fala sobre isso? sim ciência política e teoria do estado escrevi junto com o Zé Luiz Bolzano de Moraes perfeito eu vou botar o link desse livro do Lênio para vocês para terminar eu vou cantar um trecho de uma área de ópera e você vai completar tá bom? tá bom grande Lênio até a próxima